Naranana Eu sei que já faz muito tempo Que eu vim pra esse lugar As coisas vão indo bem Você vai acreditar Oh não, já fiz uma porção de amigos Estão as boas pra contar Das coisas que eu vi Com tudo que eu sempre quis Só falta acordar você De manhã, de manhã Naranana 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 As coisas que eu vi, com tudo que eu sempre quis Só falta acordar você de manhã, de manhã Vou voltar pra te buscar, meu amor 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 Vou voltar pra te buscar, meu amor